Bom, vamos falar de prática de atividade física, que é para beneficiar e também para prevenir das doenças. Não é nenhum segredo, todo mundo já sabe. Mas você sabia que milhões de mortes poderiam ser evitadas no mundo todo se houvesse um aumento da atividade física? Pois é, isso foi o que revelou um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas no mundo com o aumento da atividade física. É o que diz uma estimativa da Organização Mundial da Saúde ao lançar linhas orientadoras para a área. A OMS defende que o combate ao sedentarismo deve ser praticado em todas as idades. Para este educador físico, qualquer modalidade de atividade feita com frequência só tende a trazer benefícios a quem a pratica. Ela pode ajudar no emagrecimento e evitar o sedentarismo que está matando muitas pessoas, principalmente nessa época que estamos vivendo de pandemia. Ela traz muita qualidade para o seu físico, aumenta a densidade óssea, pode aumentar seus níveis de energia e te dar disposição para sua rotina diária, ok? Automaticamente aumentando seu condicionamento físico, tá? A OMS sugeriu que devem ser destinadas pelo menos 2 horas e meia a 5 horas por semana para atividade dos adultos e dos idosos. Os adultos devem priorizar atividade aeróbica de moderada a vigorosa e os idosos com atividades que estimulem equilíbrio e coordenação. Para crianças e adolescentes, a média recomendada é de uma hora por dia. A Organização Mundial da Saúde alertou que a atividade física regular é fundamental para a prevenção e controle de doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer. E mais, ajuda também a diminuir sintomas de depressão e de ansiedade, reduzindo o que os especialistas chamam de declínio cognitivo. E também melhorando a memória e a saúde do cérebro. Essas novas diretrizes da OMS devem também incentivar a prática regular de atividade física durante momentos pouco citados, como na gravidez e no período do pós-parto da mulher. Sem contar que reduz os riscos de desenvolver muitas doenças crônicas, como chondromalácia, fibromialgia, artrite, artrose, entre outras doenças. Melhora a sua saúde do coração, evitando qualquer tipo de doença cardiovascular. Isso é muito importante. A atividade física também ajuda no combate à depressão que as pessoas estão passando durante essa pandemia. Sofrendo muito de problemas mentais e isso acarretando até uma situação crítica de óbito. Porque normalmente elas não têm acesso a qualquer tipo de atividade física e nem muito menos informações como fazer. Melhora o teu sono, tá ok? Libera substâncias de prazer e bem-estar, como a dopamina, serotonina. Isso vai beneficiar a sua saúde mental. Então procure fazer uma atividade física. A Organização Mundial da Saúde ressalta que cada movimento conta, especialmente em meio às restrições associadas à pandemia da Covid-19.